E aí, beleza? Aqui é o Nastro, produtor fonográfico e audiovisual da Nastro E hoje eu vou apresentar pra vocês o trabalho Toddy Jordan no V2MC Como foi a gravação, roteiro e toda a logística desse trabalho, beleza? Então vamos conferir junto aí e estudar um pouquinho desse trabalho Eu tenho um inimigo, mas calma mãe, inimigo pra mim tá no chão Por isso que eu olho pra frente, porque essa que é minha visão Obrigado mãe, por me colocar no mundo, eu juro que não vou ser mais um réu Por você, eu faço tudo, muita fé, pode vir, sabe que eu faço só hit E vocês, observem, sabem que eu tô no kit E ela vem, sabe que o moleque tá bem E aí, aí ela vem, sabe que o moleque tá bem Quando o Vitinho me procurou pra me apresentar esse trabalho, essa ideia desse clipe Ele quis algo básico, bem basicão mesmo, naquele estilo de cheguei, gravei e terminou a música Um vídeo de referência que ele me passou pra apresentar mais ou menos a ideia que ele queria T-Box, do Akarrasta Então a gente acabou tendo parcialmente algumas referências daqueles ângulos de câmera Do estilo de gravação, que o Akarrasta utilizou no vídeo dele Então, ele me apresentou a ideia de que ele queria algo básico, semelhante àquele vídeo que ele tinha me enviado E a partir daí, a gente começou a bolar um roteiro Nesse clipe, nós usamos alguns locais A casa do Vitinho e o estúdio WR E meu parceiro Wally Salve Wally, tamo junto, mano Além das cenas na rua Então, a ideia desse clipe qual é? É a seguinte A gente criou um roteiro, toda uma narrativa Do MC saindo da sua casa E indo até o estúdio pra gravar a música A música que a gente tá produzindo, no caso Essa música que vocês escutam durante o clipe E aí, tendo como referência Da readaptação da ideia do Vitinho Do clipe que ele tinha me enviado Nós usamos dois clipes pra remodular essa ideia Que o Vitinho tinha me apresentado No vídeo do T-Box, do Akarrasta Então, eu apresentei pra ele o clipe do Crioulo Subiram dois tiozinhos Rua pra lá e pra cá Que corre pelo Celi Mas já tem uns também Que eu vou te falar, viu Só por Deus, viu E o In The Boys do Is Khalifa E também tem referências de ângulos de câmera Como a gente faria as cenas Vocês podem ver que na cena do quarto do Vitinho Tem bastante ligação com a cena do clipe O In The Boys do Is Khalifa Onde a câmera vai chegando de um cômodo Até o seu quarto E o do Crioulo Eu peguei as referências mais de movimento O Crioulo saindo de casa Aquelas cenas narrativas Que as próprias cenas já explicam O que que tá acontecendo Ou seja, então Enquanto o clipe tá rolando Você já tá entendendo O que que tá acontecendo A ligação Temos ele se arrumando Encontrando seus amigos Seus parceiros, né Pra seguir caminho até o estúdio Conforme essa narrativa vai acontecendo Eu vou mostrando vários elementos Das ações que ele tá realizando Sendo filmagens em primeiro plano Filmagens em plano geral Pra ficar bem cheio, né O clipe Mesmo sendo algo simples O caminho da casa até o estúdio O clipe ele é cheio Ele tem bastante ângulo de imagem Muita coisa Muita coisa ali Deu trabalho mesmo Porque a gente tinha que gravar Depois parava Refazer o mesmo movimento E tinha que prestar atenção Nos detalhes Em coisas que poderiam mudar Como o lado em que a bandana Estava no ombro dele Então a gente tinha que prestar Bastante atenção Pra que isso não mudasse Nas próximas etapas do vídeo Esses ângulos Eles foram complementando o vídeo E deixando ele mais cheio Traz uma riqueza pro vídeo Uma riqueza de detalhes Na pós-produção Eu adicionei os barulhos Peguei meu microfone Esse microfone aqui Que vocês estão vendo O barulho de palmas Que vocês escutam Não foi gravado ali na hora Adicionei pelo Adobe Audition Os efeitos Fiz a compressão do efeito E adicionei no vídeo Barulho de porta de carro Da roda do carro saindo Aquele barulho de terrinhas Foi tudo pós-produção Nada a gente captou ali no momento No vídeo O dia de gravação desse clipe Ele foi bem extenso Particularmente eu planejava Ficar duas horas Na gravação desse clipe E das quatro horas Até as sete horas Mais ou menos Então nós tivemos Cinco Seis Sete Só que assim Foram horas que compensaram Porque deu pra gente rever Todas as ideias Que a gente estava fazendo Analisar o roteiro O clipe Ele teve um roteiro Que eu vou até deixar aqui Sobreposto nesse vídeo Pra vocês verem Como eu organizo a ideia Sou novo nisso também Sempre aberto a conhecimento Não é porque eu faço isso Há algum tempinho Que eu sei demais A gente está aí pra se ajudar Sobre as vozes Que aparecem no vídeo Enquanto as cenas vão se passando E o Vitinho vai narrando Estava combinado Do Vitinho vir aqui em casa Pra ele gravar aqui no microfone As vozes dele Porque eu falei Vitinho As cenas ficaram bem cinematográficas Ficaram interessantes Mas até a música começar Fica um espaço muito vazio de tempo Então dá pra preencher Com espaço sonoro Com as gravações Com alguns efeitos Mas ainda assim vai ficar vazio Então a gente teve a ideia Sacou a ideia De colocar a voz dele Contando um pouquinho sobre ele Como não deu Pra ele aparecer aqui em casa Por conta do covid Da quarentena Todo mundo evitando contato Mandei alguns tópicos pra ele Falei Vitinho Você vai ter que desenvolver Uma resposta Baseada nessas perguntas Aqui sobre você Ele me mandou os áudios Pelo whatsapp E a partir de 3 áudios Eu consegui fazer o recorte Das melhores informações Juntar tudo Consolidar naquele trabalho Que vocês viram Vamos ver esse trabalho Aí como ficou Eu espero que vocês Se divirtam muito Se divirtam pra caramba E capitem o máximo Da informação Que esses bastidores Podem te dar Beleza? Parece que não Parece que a gente Tá brincando ali Mas pra quem presta atenção Consegue obter Muito do conhecimento Que a gente conversa ali De toda a ideia Que sai na hora E eu espero Que isso possa ajudar você A aplicar isso Nos seus trabalhos Beleza? Então vamos ver Como ficou esse trabalho aí Chega aí Nasso lançou mais um hit Tá Começando mais um backstage Então Agora a gente está Indo gravar o beatinho Do Clip Jordan N G Nasso Esses caras aí Vão ficar de fora Por medida de proteção Aí Distanciamento Então vocês não vão ver Muito eles aí Nesse vídeo Seu tinha mil grau Abençoado por Deus Olha quem está vindo lá Ali vai deixar o cara Ah o Snoop Dogg Breve Com a camiseta do Snoop Ela assim Ficaram o Snoop Dogg Com a camiseta do Snoop E Tá ligado que eu já Tô mandando making of Vai ser poucas E agora é novidades Tão começando as As correrias de um Vamos ver Perdido no condomínio É melhor eu tirar Tá ligado Eu acho que é melhor ele levantar Ficar aqui Aí eu já venho de costas aqui A gente já vai andando Tá ligado Aí é um corte rápido Vamos ver Vamos fazer um teste Mano Mano Essa lente aqui A gente já improvisou agora Fez uma Deixei minha 18-55mm E peguei as 50mm Da Canon 1.8 A 25mm é monstro Mano Vamos ver como vai sair Esse clente aí Com a abertura de 1.8 Da Canon Não, não faz barulho Mano É uma maravilha A mesma barulha Como assim não faz barulho Essa minha lente é muito barulho A 50mm Pra ela ficar focada Ela fica Pum Pum Aí você filmou Aí sai no áudio Sai né Tudo bem que não sai Porque a gente troca o áudio Não é isso Essa fita aí que chegou Lá no Que você queria O que? Essa parada Não, isso aqui Você não lembra que usei ele não? Você usou? Não, não sei Não, não sei Não, não sei Ah, não, eu vou ser Eita, é você É eu que vou pegar O que você reticar Pô, vocês querem fazer A sessão de foto Antes de iniciar? Pode ser É bom né? Direção de fotografia Ah, meu Eita, onde a gente já tá? Aqui na cozinha do Vitinho Não, eu tô falando Vou só ser o bairro O bairro O bairro? Que bairro é esse aqui? Aqui é o paraíso Paraíso E aí Vitinho O que você achou De ter trempado comigo na Nike? Porém que ele já falou Naquele vídeo lá No final do vídeo Mano, foi uma experiência Da hora É que nós te falei Foi o meu primeiro vídeo Tá ligado? Foi o que ele tá arrastando Ele gosta de arrastar comigo Eu não tô arrastando mal Mano Foi uma experiência da hora Agora tá sendo o segundo vídeo Tá ligado? Espero que vocês gostem Ainda mais com o Nath Nike é monstro Mano, foi pesado De verdade E aí novidades ainda Muito mais ainda Com ele Tá ligado? Você quer que eu corte aqui? Pode Mas eu foco Ó o foco aqui, cara É o foco Ó o Snoop Grava, grava, grava Mas não grava ele, né? Dá um salve Só tinha A pessoa que tá assistindo Com o camiseta Aí você pode gritar Ó, tô entrando Que aí quando você começa Ou só quando eu entrar Aí você... Mano, acho que era melhor Tipo... Mano, se for energético Então pronto Com os necks embaixo Já entrou nos caras E aí já começa a fazer Com o clima de baixo Mas não era melhor gravar um take Ele colocando as joias também Acho que ia ficar pesado Tipo, só fazer ele Colocando as joias É, coloca as joias Quando a gente entrar Faz tudo quando a gente entrar aqui Caralho, vai ser Qual da... Assim, conseguir o ângulo ideal Na primeira tentativa Ter que eu parar aqui certinho Ficar com a câmera certinho Sem mexer A gente tá focado no globo dele O cara tem que ser A gente tá criando a história do vídeo Tá ligado? O som só vai importar Ele tá lá no estúdio Ele, assim, definitivamente Ele vai passar a valer lá dentro Porque aqui até então É só o caminho da gente Você tá indo até lá Então aqui a gente não precisa Se preocupar muito com a sincronia do som Lá na... É, é isso que é melhor É, é isso que é verdade Que vitinho, caralho Meu nome é João Vitor Tenho 21 anos de idade Comecei a cantar Foi com 12 anos de idade Não foi do nada Tô com 21 aí 7 anos de caminhada E não vou parar não Liga Agora o pego soar, né? Isso Alô? Alô? Governo do Banano É, pode desligar Colégio Levanta Levanta Anda Isso Clime Não Fica olhando pra lá Pra onde eu tava Aí você vai levantar normal Pode levantar Aí Então Fica olhando pra lá Pra onde eu tava Aí você vai levantar normal Pode levantar Aí 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 eu vou ali Um Dois Três Podinho Obrigado Pode ser Vem Pode ir Não Vamos lá Um fone Sabão, cuidado Calma aí, mais merda Deixa eu tomar mais distância Calma aí Pode vir Calma aí Pode vir Aí, ficou bom? Não fui do nada Tô com 21 aí Sete anos de caminhada E não vou parar não Demora, demora É um percurso longo É E muitos falam Tá demorando pra estourar Relaxe Tudo no tempo de Deus Tá ligado E quando você começa a correr com Deus Vai vir umas pedras no seu caminho Deus sabe o que faz Tá ligado Aí coloca as pessoas certas no seu caminho Inimigos eu não tenho Tá ligado E eu não vejo E se eu ver, mano Só deixa na mão de Deus Porque se deixar na minha mão Muitas coisas acontecem Os parceiros aí Tem poucos que tá comigo A vida passa O tempo passa E se tem que progredir Eu tô progredindo Pablão de novo Fortalecendo E manda um salve aí, Pabla De novo Salve Pode ir Boa Vou pegar aqui assim Pode vir Rapaz É isso aí, caralho Volta, vamos fazer de novo Não sei Pode vir Essa é a cena de interseção da rua Pode vir Aí, mano Natural, hein Pode ir andando os três aí Dois Três Vai Big Danai Que eu Já lembrei a joia Você já se me arrasou Big Danai Big Danai Big Danai Big Danai Cara, é em inglês mesmo É Despertado do cara tocando Então, infelizmente A gente tava planejando Uma cena do Filman eles no estacionamento Do nada Para no cara Então, mano Mas eu vou Como escureceu, velho Se liga Tá escurecendo Eu vou ter que fazer um jogado Em vez de filmar ele entrando dentro do carro Já vou ter que filmar ele dentro do carro Dirigindo Né? Boa Que que cê acha da ideia, mano? Guizão E você, Vini? Guizão E você, mano? Não, tá declarado Vamos aqui, mano Nossa, incrível, mano Take entrada no carro Pode vir Ih, as portas aí já abrem, né? Passageiro também Faz sentido, né? Entra Entrou Licença Licença Liga o carro Tem que bater mais forte Que é utilitário, galera É utilitário Pode bater É legal A gente tá grande Entendeu Esconde a lanterna quebrada É, esconde a lanterna quebradinha ali Rap com carro de fazenda É a vida, né? Inovar Pode ir Pode ir até depois do céu Pode ir, pode ir, mano Mas calma aí Tá bom, tá bom, tá bom Coloca as mãos no volante aí Como se já estivesse dirigindo Pode ir? Pode Mas cada um com seu destino Minha família, mano Nas antigas Quando comecei a cantar Bela risada Pra esse moleque Olha, não para de cantar Que foi me jogando Aí depois com uns anos Eu fui vendo que ela foi me Falando pra mim Tomar cuidado Que esse mundo Que essa A partir dessas músicas Tem muitos tais suíros E eu nem ligava pra ela Tá ligado? Nem diz o Inastro Peixe grande Comecei a ver como é que é O mundo da música Um pouco, né, mano? Tá ligado? É um bagulho doido Rapaziada De se entender, mano Vou ficar mal bravo Se você me matar Se eu morrer Minha mãe me mata Vou falar um monte Procírio É aqui perto, mano? Esteja daí? É aqui, tá Mas ele já pegou Pertinho Já foi lá, não foi? Já Se ela se envia Não pode beber Dentro do estúdio Eu vou ter que meter Em marcha nesse lugar Aí Valeu Pode seguir reto Pode seguir reto Pra lá Pra lá Só passar pra lá Vintinho Aí Pode ir Eu duvido Eu duvido ele cantar essa música Porque tu sabe A música Não é fã do Tiago 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 Eu tô pedindo um segundo Tá então, ó Gravando Pode entrar Pode entrar Só os loucos Entende E não é a tua Que nós é músicos A minha missão É salvar vidas Através das músicas Que não conheço Wally, rapaziada WR Sempre avançando Tá ligado Não posso me esquecer Disse um café na caminhada Nunca desiste dos seus sonhos Porque eu sei Que nós ainda vai chegar Que nem eu digo Eu vejo o futuro, bebê Então, salve, mano Ih, Wally Manda um salve aí Da cabine aí, mano Você tá saindo No canal do Nastro, viu? Não, aí não tá Tá mostrando você, né? Você tem que levantar É, coordenando Wally Então, olha o Wally ali, ó Famous de Guarucão, aí Olha o Wally ali, ó Ih, vem mais pra cá Eu tô lá pra apontar pro Vitinho Caralho, doido Vou ficar aqui, ó Eu, Wally aqui, ó Eu aqui, ó Cadê? Dá o seu dedo aqui, ó Olha o Wally Olha o Wally aqui, ó Tá vendo? O parceirão aí cedeu o estúdio Eu sou o Wally E agora a gente tá preparando A cena do estúdio, beleza? Que o Vitinho canta Começa a interagir no som aí Então, vamos lá Deixa eu colocar o microfone Eu vou cantar Não, aí você não deu Não é o WhatsApp, tá? É o Vitinho Você quer gravar... Ah, pode ir para Aqui assim, ó Você vai ficar assim, ó Você vai gravar assim, né? Ali e aqui, né? Pode ir para Ó, Vitinho Você vai ficar assim, ó Tá ligado? Olhando pra cá Eu tô só olhando ali Como vai ficar Então, beleza Configurado o ângulo aí Vamos ver como vai ficar Esse clipe aí, mano É... Eu tô pique de horda Marcando o sexto de três Quanto mais vocês falam Mas eu marco vocês Tão virando feguez Para, mano Reflita Observa a fita Na missão nessa terra Pra salvar vidas Tô salvando a sua vida Olha só quem botou Falaram que eu tinha parada Mas progresso Tô fazendo tudo No segredo pra tudo Vamos ver no exato Minha mãe sempre me falou Filho, preste atenção Na onde você entra Cada canto tem um inimigo Tony? Pode vir Boa, cachorro Acende a luz aí Fechou aqui a porta, né? Mãe Pode vir lá? Pode Olha só quem botou Falaram que eu tinha parado Meus progresso Tô fazendo tudo No segredo pra tudo Movendo o exato Minha mãe sempre me falou Meu filho, preste atenção Na onde você entra Cada canto tem um inimigo Ok Mas calma, mãe Inimigo pra mim tá no chão Por isso que eu olho pra frente Porque essa que é a minha visão Obrigado, mãe Por me colocar no mundo Tá, observe a fita Minha missão nessa terra É pra salvar vidas Tô salvando a sua vida Tá com mais doce O ano pra caramba Pode ir embora Apaga as luzes aí Vale? VTMC VTMC Falaram que eu tinha parado No progresso Tô fazendo tudo No sigilo Tudo muito exato Minha mãe sempre me falou Meu filho, preste atenção Na onde você entra Cada canto tem um inimigo Mas calma, mãe Inimigo pra mim tá no chão Por isso que eu olho pra frente Porque essa que é a minha visão Obrigado, mãe Por me colocar no mundo Eu julgo que não vou ser mais um réu Reflita Observe a fita A missão nessa terra É pra salvar vidas Tô salvando a sua vida Pode ir embora Deixa as coisas aí E vai embora É o vídeo? Pode ir, vai O que? Sai fora? É Apaga as luzes E vai embora Olhando aí Tipo fazendo Já faz o movimento Pode subir o peda Eu sou Ano 6 de 3 Quanto mais vocês falam Mas eu marco vocês Tão virando freguês Para, plano, reflita Observe a fita A missão nessa terra É pra salvar vidas Prova na sua vida É o vídeo, meu pai Ganhe E aí, dá um salve aí É, já salve Aí, ó É o monstro Ih, ó o cara Esse galo tá nem maconha Ih, onde? Eu parando o amigo É o jubileu do tráfico E aí, qual as suas palavras aí? Poucas palavras E aí, ó